Olá! Olá! Felipe Neto, um dos youtubers mais famosos do Brasil, resolveu banir a cantora Melody de seu canal. O motivo? O forte apelo sexual que a menina de 11 anos exibia nas últimas postagens e videoclips. Tão fino que vai te deixar... A garota era figurinha sempre presente na sessão React do canal que tem mais de 29 milhões de inscritos. Ali ficaram apenas duas produções. Numa, ele comenta uma postagem dela no Facebook e noutra, ele recebe a artista em casa. Na ocasião, o pai de Melody, Tiago Abreu, conhecido como MC Belinho, estava presente. Na oportunidade, Neto havia pedido para Belinho diminuir a sensualidade nos clips para que se adequasse melhor ao canal dele. E como não foi atendido, eliminou as publicações em que Melody aparecia e postou nota no Twitter na quarta-feira, 16 de janeiro. Galera, infelizmente, a Melody está banida do meu canal. Havia informado ao seu pai que não faria mais React enquanto ela fosse sensualizada. Ele me prometeu que ia mudar, mas só piorou. E piorou muito. Ela tem 11 anos. 11. Eu tive que censurar uma foto para poder exibir. O youtuber pediu ainda para seus seguidores não atacar a criança, que não tem culpa de nada e apenas está sendo influenciada pelo pai. MC Belinho disse que ficou surpreso com a decisão. Explicou que mandou mensagem via WhatsApp e não recebeu retorno. O empresário se gaba que os vídeos da filha são os que mais geram visualizações para o canal de Neto, mais de 150 cliques, e que o banimento não faria a menor diferença para a carreira dela. Melody surgiu em 2015 e logo causou impacto na internet. O Ministério Público de São Paulo chegou a investigar o forte conteúdo erótico e de apelo sexual do trabalho da menina. O pai precisou se comprometer a mantê-la longe das casas de shows e focada nos estudos. Ela deu um breve tempo na carreira, mas voltou contudo. Nos últimos meses, passou por uma transformação impressionante. Cabelos platinados, unhas compridas e cores fortes, roupas sensuais, bustos salientes. De repente, áreas de mulher. O que motivou a revolta de Neto foi saber que no clipe Destino, que seria lançado em janeiro deste ano, a sensualidade e erotização chega ao extremo. O pai negou que estivesse preparando o material em que exporia as filhas, mas foi ele mesmo que gravou o vídeo dos bastidores, em que Melody aparece de fio dental. No dia seguinte, a polêmica do banimento, que foi equado pela mídia, MC Belinho entra em acordo com Felipe Neto, que propôs pagar um acompanhamento pedagógico e psicológico de Melody e da irmã dela, que também é artista, a MC Bella Angel, que tem 14 anos. O acordo ainda propõe a remoção de toda e qualquer publicação que possa comprometer a inocência compatível com a idade das artistas. Mas, no geral, a tarefa é praticamente impossível, porque a internet está cheia de material da garota. A miste aqui, ela interpreta ter um relacionamento rompido com um rapaz que aparenta ter uns 25 anos. Tem até paródia dos vídeos da Anitta, Bang. E o Vai Malandra, que ela se mostra de biquíni rodeada por bonitas. Depois da repercussão que a intervenção de Neto causou, agora a mãe das meninas, Glória Daiane Severina, tomará as rédeas da carreira das filhas, junto com uma profissional indicada por Neto. Daiane disse que nunca concordou como as filhas eram apresentadas nos clipes, mas nunca era ouvida por Belinho, que passava a ter a impressão de ser pai solteiro. O MC fez um comunicado em que pede desculpas e diz que agora fará até psicoterapia junto com toda a família. Bem, galerinha do canal, está todo mundo de olho na carreira de Melody, que parece não ver a hora de fazer 18 anos. E você, o que acha dessa história? O pai das cantoras é o vilão ou também precisa de ajuda? Comenta aí e não esquece de dar o like, tá bom? Valeu!